O Papai Noel chegue! O Papai Noel só falou que vem se encontrar todo mundo aqui muito feliz, corajoso, cheio de alegria. Quem tá feliz aqui, Dan Vitor? Que bacana, eu acho que dá pra receber o Papai Noel, o que vocês acham? Então vamos fazer uma pontagem regressiva pro Didi acender as luzes, vamos lá? Vamos! Vamos! Então pessoal de Lagoa Formosa, um grande presente da administração municipal pras nossas famílias. É com muita alegria que nós vamos acender nesse momento as luzes de Natal. Que elas acendam também no coração de cada um e que todo lagoeste tenha muita saúde, muita paz, muita união e acima de tudo muita felicidade. Vamos ajudar então, criançada! Feliz Natal pra todo mundo! Feliz Natal! Viva o povo de Madre Formosa! Viva o povo de Madre Formosa! Viva o povo de Madre Formosa! O que é isso? Amém. 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 Amém.